Galera, hoje eu quero apresentar pra vocês um fio pra fazer com tensão fixa, simples, melhor custo-benefício, evitando mais tempo de cadeira do seu paciente e principalmente deixando você mais feliz sabendo que seus casos vão continuar estáveis depois do tratamento ortodôntico. Ela pode ser superior ou inferior, tá? Fique ligado nessa dica de hoje do INSET. Olha pessoal, a dica é o fio SS Flat da American Ortodontics. Fio pra contenção fixa, tá? Sem uma contenção pós-tratamento, muito provavelmente os dentes voltarão a ficar tortos ou desalinhados. Quais são as características principais do SS Flat da American Ortodontics? O fio é um braided, que são oito fios trançados em forma retangular, na medida de 0,10 por 0,29. Ou seja, ele é bem fininho e isso gera o benefício de facilitar muito a cópia ali da anatomia da face lingual ou palatina dos dentes, já que serve pra superior ou inferior, pois é flexível. E também, por ser retangular, se adapta muito bem ao dente no momento da colagem. A sua baixa espessura permite que seja usado, inclusive, no arco superior, como eu venho falando. Isso torna o SS Flat da American Ortodontics muito mais confortável ao paciente. Não perca a chance de usar o SS Flat, hein pessoal? Como sua confecção é simples e rápida, pode-se colocar a contenção SS Flat mesmo antes de remover o aparelho, ali na última consulta no paciente. Evitando assim o desconforto da moldagem final pra confecção de uma contenção tradicional. E que normalmente leva alguns dias pra serem confeccionadas. A gente sabe disso. Laboratório, espera, altos custos. Às vezes não dá certo, fazendo com que o paciente tenha que voltar ao consultório pra buscar ou provar, gerando transtorno e usando um importante tempo de cadeira no consultório. Pra fixar o SS Flat, pode-se usar a resina Brace Paste e depois usar uma luz ultravioleta pra verificar se está bem coberta e sem falhas, evitando eventuais solturas. A apresentação do SS Flat vem em um tubo com 10 varetas de aproximadamente 15 cm. Que fazem de 3 a 5 contenções cada vareta. Bacana, hein? É um excelente custo-benefício, não? Claro que sim. O SS Flat é mais rápido porque pode ser confeccionado na hora, mais barato e muito mais conveniente pra mim e pra você, meu colega ortodontista. Não perca essa chance, clique no link aqui na descrição do vídeo pra você ter mais informações e ir direto pra loja da American Ortodontics na Hype Plus, tá bom? Então vai lá, clica no link na descrição do vídeo, pega mais informações sobre a SS Flat, contenção fixa da American Ortodontics, que lançando aqui pra gente e vai chegar em breve aí na sua casa, basta você fazer o pedido, tá bom? Um beijão e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri